O Pênis Pessoal, vou falar a respeito do pênis. Desde a antiguidade, o pênis sempre foi considerado um símbolo da sexualidade. Estava relacionado com a fertilidade. Era como se fosse o pênis, o arado, a semente e a terra. Olha só o arado, a semente e a terra. E o pênis, o sêmen e a mulher eram considerados dessa forma. E eram adorados por muitos povos, principalmente os gregos. Na Bíblia também fala a respeito do pênis, em relação aos eudutos, em relação ao autério. É um órgão que pode fazer e desfazer relacionamentos, mas que é fundamental para a nossa sobrevivência. A sobrevivência da humanidade depende do pênis também. E nós vamos falar de câncer de pênis. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Nós precisamos valorizar mais esse órgão e cuidar mais deles. Cuidar de todo o corpo, mas cuidar do pênis é fundamental também. Era tão importante que tem um corpo aí. Eu procurei na internet para confirmar, mas não consegui. E quando eles iam se cumprimentar e fazer um acordo, eles seguravam o pênis com a mão esquerda e apertavam com a mão direita. Dizendo que isso era a palavra de homem. O Novembro Azul tem a finalidade de alertar os homens a respeito do câncer e próstata. Haja visto que esse câncer é o segundo mais prevalente entre os homens. Então a finalidade é cuidar da saúde do homem. A mulher se cuida muito melhor. É acostumada desde cedo a frequentar o consultório do ginecologista. Mas o homem não faz isso. Tem certas restrições dele, problema cultural mesmo e não vai ao consultório do urologista. Então a finalidade é trazer o homem também para o consultório. Existem dois exames de próstata. O exame do sangue, que é o PSA, e o toque retal. O toque retal é um exame simples, prático, barato, que não leva a constrangimento algum. O paciente fica deitado na mesa com as costas sobre a mesa, fleta as duas pernas e fica conversando com o médico examinador durante o próprio exame. Ele leva em torno de 10 a 15 segundos, não é dolorido. Ele dá uma sensação estranha, parecida ou semelhante à sensação de ejacular, mas os seus benefícios são enormes. De uma forma geral, os indivíduos que têm histórico familiar, isto é, parentes de primeiro grau com câncer da próstata, irmãos ou pai, eles devem iniciar a fazer seu rastreamento anualmente, é a partir dos 45 anos de idade. E a partir dos 50 anos de idade, para todos os outros homens que não têm essa história familiar. O PSA e o toque retal deverão ser realizados conjuntamente. Por quê? Porque 20% dos pacientes que têm tumores de próstata maligno, eles apresentam o PSA normal. Então nós deixamos de lado, deixamos passar desapercebido 20% de câncer da próstata, que é um número muito forte. É, mas é importante porque é importante saber como é que está a saúde da gente, né? Porque ele disse que a partir dos 40, dos 45 anos de idade tem que fazer isso aí. E é muito bom é de fazer isso aí, né? Porque a gente fica sabendo como é que está, né? Porque ele disse que saiu a saúde. Graças a Deus, estou no teu problema, mas o médico já falou pra mim que 45% a 60% todo mundo tem esse problema, né? É, o que eu faço é que todo mundo compareça pra fazer isso aí, que é bom, importante pra saúde da gente, né? E fazer depois, quando está sentindo. Porque é, como eu disse, o brasileiro só fecha as portas quando está roubado. Então eu acho que é melhor a gente fazer antes, pra não ter esse problema assim, né? Deixar pra ele quando está sentindo. Deixar quando está sentindo, pra ele fica mais difícil, né? Ah, acho que todo mundo, né? Ninguém é criança, tem que correr atrás, né? Deixar esse negócio que tem coisa pior do que isso pra fazer. Tchau, 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 tchau.